Hora 48 minutos, teve início nesta quinta-feira a Copa do Mundo de Futebol Feminino organizado pela FIFA. 32 seleções estão na competição. O Brasil está no Grupo F. Em Paranaguá, o prefeito assinou um decreto que traz horários especiais nos serviços públicos durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Veja aí. A partida de abertura do Mundial foi disputada nesta quinta-feira, dia 20 de julho, com o duelo entre Nova Zelândia e Noruega. Teve início às quatro horas da madrugada, no horário de Brasília. Nova Zelândia marcou o placar com 1 a 0. A Copa do Mundo Feminina de 2023 é a maior de todos os tempos e também é a primeira Copa com 32 seleções. O formato será igual ao torneio masculino. Oito grupos de quatro países, com os dois primeiros se classificando para o mata-mata. A Copa do Mundo de Futebol Feminino acontece na Austrália e também na Nova Zelândia. O Brasil está no Grupo F, junto com Panamá, Jamaica e França. A estreia da seleção na competição é no dia 24 de julho. O Brasil entra em campo contra as Panamenhas. O jogo acontecerá na Austrália às oito horas da manhã, no horário de Brasília. Para os jogos da Copa do Mundo de Futebol Masculino, já são esperados a cada quatro anos que as empresas e órgãos públicos tenham seus horários de serviços alterados. E pela primeira vez, com a Copa do Mundo de Futebol Feminino, os horários também serão alterados. O governador do Paraná, em exercício, Darcy Piana, assinou nesta quarta-feira o Decreto Estadual de nº 2.844, de 2023, que estabelece orientações sobre o expediente nos órgãos estaduais nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, de 2023. A normativa estabelece às instituições que integram a administração pública do Paraná horários excepcionais de trabalho aos servidores do Executivo Estadual e garante a manutenção das atividades consideradas essenciais. Em Paranaguá, o prefeito Marcelo Roque publicou nas redes sociais que os serviços públicos municipais terão seus horários alterados em função dos jogos da Seleção Brasileira Feminina. O prefeito reforça que os serviços essenciais, incluindo atendimentos relacionados à saúde e aulas aos estudantes na rede municipal, não serão afetados. O dia dos jogos da Seleção Brasileira Feminina será ponto facultativo. O expediente começará meio-dia e irá até as 18 horas, cumprindo as 6 horas de jornada de trabalho. Isso não vai atrapalhar em nada. É uma valorização das mulheres. Na nossa administração, nós temos 14 secretárias mulheres. Nós temos agora uma secretaria da mulher que valoriza muito as mulheres do nosso município. E a gente fica muito feliz de poder estar fazendo esse decreto e contar com o apoio de toda a população brasileira, mas principalmente das nossas mulheres, que façam um bom papel também lá na Copa. Se a gente faz isso para a masculina, porque a gente não pode fazer também para a feminina. A escala da Seleção Brasileira nesta fase é a seguinte. O Brasil enfrenta o Panamá no dia 24, às 8 da manhã. França contra o Brasil no dia 29 de julho, às 7 horas. E na sequência, o Brasil joga contra a Jamaica no dia 2 de agosto, às 7 horas da manhã, pelo horário de Brasília. A estreia do Brasil, segunda-feira, 8 horas da manhã. Vamos ficar na expectativa e na torcida. A gente já volta, rapidinho.